Opa galera, belezinha? Você já se viu perdido pelo mapa de Bloxfruits, andando e andando sem parar e nunca chegava no seu objetivo? É agora que seus problemas acabaram! No vídeo de hoje nós vamos te mostrar quais são as 10 frutas mais rápidas do Bloxfruits no Roblox e como conseguir cada uma delas. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra nunca perder nenhum vídeo sobre Roblox e vem com a prota! 10º Lugar Flame Despertada Essa é uma fruta elemental, com um dano concentrado muito alto e em área, e pra conseguir ela é consideravelmente simples. Primeiramente, você precisa estar pelo menos no segundo mundo do jogo, ou seja, acima do nível 700. Em seguida, compre ela na loja por apenas 250 mil de dinheiro. Ela é uma das frutas mais comuns e baratas. Agora, chame seus amigos pra fazer as famosas raids. Isso é necessário pra despertar os ataques da fruta. Cada ataque custa alguns fragmentos, então tem alguns antes de começar a raid. 9º Lugar Falcon Uma das novas frutas lançadas na update 15 do jogo, junto com o terceiro mundo. Não tem muito o que falar dela. Apenas compra na loja por 300 mil de ouro e é extremamente simples. Nesse caso, você nem precisa despertar. A Falcon normal já tá em 9º lugar, como fruta mais rápida de todas. 8º Lugar Dragon Agora sim, uma fruta extremamente difícil de ser conseguida. Além de ser a mais cara do jogo, custando 3 milhões e meio de dinheiro, é também a mais rara, com cerca de 1% de chance de aparecer no estoque. Além de estar em 8º lugar na nossa lista de velocidade, ela é extremamente forte em muitos pontos do jogo. Mas, seu nível de maestria pra desbloquear novos ataques é imenso. Então, decido que é melhor pra você. 7º Lugar Ice Despertada Essa fruta não consegue voar como as outras, mas tem uma velocidade muito interessante na terra. Pra conseguir ela, é bem simples. Basta comprar na loja por 350 mil de dinheiro. Porém, como ela é despertada, é necessário fazer a mesma coisa que a Flame pra conseguir desbloquear os ataques mais fortes. Uma curiosidade que muitos não sabem sobre ela, é que você consegue andar por cima da água sem tomar dano, não importando sua raça ou nível. Você ainda tá com a gente no vídeo? Nós preparamos uma coisa surpreendente perto do final. Então, fiquem até lá. 6º Lugar Dragon Transformada Tá bom, a gente sabe que a Dragon já apareceu nessa lista, mas ela tem duas formas diferentes de voar. O voo normal tá em 8º lugar, e o seu voo quando ela se transforma em dragão é muito mais rápido, ocupando o 6º lugar dessa lista. Pra desbloquear a transformação, é necessário alcançar pelo menos 350 de maestria. Então, é uma longa jornada. 5º Lugar Fênix Transformada A mítica Fruta Fênix, quando tá na sua transformação completa, é ainda mais rápida do que a Fruta do Dragão. Pra conseguir ela, é necessário comprar na loja por 1 milhão e 800 mil de dinheiro. E a raridade dela é bem alta. Poucas pessoas usam essa fruta, porque ela é bem fraca no geral. Mas se o seu intuito é só se locomover pelo mapa, até que vale a pena. 4º Lugar Dou Outra fruta que não consegue voar, mas é extremamente rápida na terra. A dou é uma das frutas mais completas do jogo. Sendo incrível pra PVP. Pra conseguir ela, basta comprar na loja por 2 milhões e 800 mil de ouro. É difícil ela aparecer, mas caso consiga uma, nunca troque de fruta. A menos que você já tenha enjoado. Uma coisa que muitos jogadores não sabem, é que ela se transforma em uma fruta elemental, quando o hack da observação tá ativado. E a sua locomoção rápida pode ser usada por cima da água, caso você seja da raça Fishman. Com pelo menos a segunda forma. E chegamos ao nosso Top 3. Vocês já sabem quais são? Deixa aí nos comentários que a gente lê tudo. 3º Lugar Light E levando o troféu de bronze, temos a Fruta da Luz. Que custa 650 mil de dinheiro, caso você queira comprar na loja. É uma fruta excelente, principalmente pros iniciantes. Porque é extremamente rápida e ainda é elemental. Possibilitando o melhor farm possível. 2º Lugar Light Despertada Levando o troféu de prata, temos a fruta mais rápida do jogo inteiro. A Light Despertada. Pra conseguir ela, basta fazer o mesmo procedimento da Light normal. Com o procedimento das raids pra despertar a sua fruta. Você deve estar se perguntando. Ué, como assim é a mais rápida do jogo e tá em 2º Lugar da lista de frutas mais rápidas? Bom, a gente vai te explicar. É tudo uma questão de ponto de vista. 1º Lugar Dor A fruta da porta é considerada pelos especialistas a fruta mais rápida de todo o jogo. Não por sua velocidade, mas sim porque ela consegue se teletransportar livremente de ilha em ilha. O que é mais rápido que um teletransporte instantâneo? Nada. E é por isso que ela assume a primeira posição aqui da nossa lista. O preço dela na loja é de 950 mil. E não é muito rara, considerando essa mobilidade incrível que ela proporciona. E esse foi o nosso top 10. Boa sorte nos 7 mares e até o próximo vídeo, galera!